Salve gatinha, salve rapaziada, tá piscando, tá gravando, bom dia, bom dia, mais um vídeo aí do tiozão da Beking, é isso aí Gravei um vídeo ontem bem exaltado, mas talvez não coloque ele no ar, porque falei muito palavrão Não falei nada que eu não deveria ter falado, mas, né, então é isso aí, eu queria saber de vocês, por exemplo, né, ontem tive que ir a São Paulo com a Iana no hospital Consulta, hoje vamos a São Paulo para ela iniciar a terceira sessão de quimioterapia Tudo isso demanda o que? Dinheiro, né, dinheiro, pedágio, gasolina, alimentação Então ela não vai fazer a quimioterapia dela, né, porque eu não trabalho, eu não tenho dinheiro para pôr álcool no carro Porque eu não tenho reserva, não tenho poupança, então eu sou um criminoso, sou um filho da puta, né Agora, e você, o seu arrombado, que chama aí o motoboy para levar comida na sua casa, ou levar remédio, ou fazer qualquer outro tipo de serviço Você tá certo, né, você tá certo O motoboy é super herói, né, ele não imune ao coronavírus, ele não transmite e nem recebe o vírus Então, essa hipocrisia aí, tá matando todo mundo Essa hipocrisia Aê Essa hipocrisia É inadmissível, né O país vai falir Aí você me fala, na hora que estiver faltando arroz e feijão aí na sua casa Né, você que tá escrevendo um monte de merda lá nos meus vídeos Como é que você vai fazer? Você vai chorar pra quem? Né? Você vai chorar aí pra sua falsa moralidade? Né? Vai? Aí eu quero ver Então, eu acho que aí tem que ser consciente No meu ramo é permitido trabalhar de portas abertas Eu tô de porta fechada até Em solidariedade As outras pessoas Né, mas eu tenho internet A internet tá funcionando O correio tá entregando Então, quer dizer É uma coisa muito complicada Muito complicada Né, a gente não pode Parar o país dessa maneira aí Que os caras estão querendo Né Bom, enfim Não vamos ficar batendo nessa tecla aí Porque O negócio é meio desgastante E não vai levar a nada Né? Essas pessoas aí Idiotas, imbecis Que ficam condenando Né? As pessoas Aqui, ó E esses caras aqui, ó Falaram que não vai trabalhar Lá no meu condomínio tá proibido E aí, como é que vai fazer? Os caras vão morrer de fome, mano Os caras têm família Né? Os caras têm filhos em casa Tem dívidas pra pagar Eu mesmo hoje Tenho aí cinco, seis pau pra pagar Se não é a internet que eu tô trabalhando Como é que eu vou pagar? Eu vou falar pro meu fornecedor de tubo De gás de solda, de arame Ó, coronavírus Não tô trabalhando Agora, muitos Vão se aproveitar dessa situação aí Como já se aproveitaram lá atrás Né? Quando Em 2016, 2017 Que teve aquela crise Quanta gente deixou de pagar os outros É? E a dívida morreu Então, quer dizer Infelizmente O brasileiro tem a cultura de aproveitação Sério que se pode falar assim, né? São aproveitadores de situações E prejudicam os outros Você tá entendendo? Então, quer dizer É uma hipocrisia danada nesse país É uma É uma falta de De respeito, de educação Enfim Aí, os caras aí podem trabalhar Né? É Como que pode um negócio desse, né? É Vamos fazer o quê? E é isso aí Vamos Olha ele pela Esse aí Os moleque não conhece É É, pessoal Não tá fácil não Realmente É O que é isso? O que é isso? Tchau. Tchau. É, rapaziada, é. O negócio aqui é punk, mano. Vende-se, você viu? 886 metros quadrados. Vai, filhão. Cachorro bonito. É, parece que o radar também tá com coronavírus. Essa lombada aqui é muito agressiva, mano. Essa se passar no pau, vai cair. É. Bom dia, meu brother. Cidade pequena é legal porque você conhece todo mundo. Ah, e todo mundo te conhece também. De classe. Caralho, os caras pintam a faixa branca no rolinho, titio. É no rolinho, mano. Ah, não. Ah, não. Vamos lá. Bom dia! Fila na padaria, até rimou, hein? É. Então é isso aí, hoje rumo São Paulo e amanhã também. E aí, como é que eu faço eu não vender uns dois, três escapamentos na internet? Né? E o vale dos meus funcionários dia 20? Como é que ia ficar? E o pagamento dos caras agora dia 5? Como que vai ficar? Né? É. Eu sou do grupo de risco de catar essa porra, filho. E tô aqui na batalha, né? Na batalha braba, árdua. Ah, não vou mais falar sobre isso não, porque... O que os caras querem é isso, né? É que você... Se indisponha... Cacete, já falei pra deixar o portão fechado? Ah, bom dia, bom dia! Bom dia! Ai! E aí, Saulo? E aí, Chris? Bom dia! Bom dia! Olha o capacete do cara! Take you, pai! Salve, 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 saudações! Salve! Pô, o cara é youtuber? Não, sou não! Não, você vê... Eu trabalho na farmácia, vim fazer a entrega! Quer dizer, você pode! O motoboy tem que se fuder mesmo, ele é o super herói dessa história! Né? Não, o cara tá metendo o pau! Também eu tô falando justamente isso! Ô, seu... Ele tá falando pra você não ir pra rua? É! Eu falo, seu filho da puta, você não ligou pro motoboy aí levar comida na sua casa? Quer dizer, o motoboy é o super herói da parada! Ele pode, ele é invulnerável, né, meu? Quer dizer, hipocrisia! Hipocrisia! Safadeza! Provavelmente esse cara, provavelmente é sustentado pelo pai... Sim! E o pai tá se fudendo! E ele não quer que o porteiro vá pra casa? Ele não quer que o motoboy pare de... Lógico que não! É, entendeu? É um povo hipócrita do cacete, meu! Ó, até aquele pastor, sabe um pastor que... Ele tem um programa na televisão que ele meteu o pau nos caras da moto? Ah, aquele bandido! É! Ó, eu vi o depo... Eu nunca pensei que eu ia falar essas palavras, mas estou adorando os motoboys hoje! Quer dizer, que porra de pastor que é esse, meu? É, brincadeira! E aí, Fábio, tudo bem na sua casa? Tudo bem! Tá tudo certo! Bom dia, Rô! Graças a Deus! Bom dia, Rô! Aí, a última tava lá! Pegou o pato! Pegou? Pegou! E afogaram o bicho! E ele é grande? Eu queria torturar, não deu certo! Ele não é grande, não! É grande! Parece um gato! É, eu vi as patinhas lá na... Quando eu vi o Roberto falo, não, mas isso aí é um gato! Eu falei, gato? É rato, filho! É isso aí! Então, menos um pra... Menos um! Na nossa população aqui! Ai! Puta de um cachorro grande! Puta de um cachorro grande! É o tamanho da sua pata, mano! E será que só tinha um? Ô, Roberto! Bom dia, ó! Então, é isso aí! Obrigado, obrigado! Até o próximo vídeo! É nóis!